Música Mesmo que você não perceba, a Patense está mais presente em sua vida do que você imagina. Somos uma indústria de transformação. Defendemos a sustentabilidade como parte de nosso DNA. E promovemos a reciclagem animal, produzindo ingredientes para nutrição animal. Conheça a Patense, referência nacional em reciclagem animal. A Patense investe constantemente em tecnologia e aprimora o seu processo de produção de farinhas e gorduras, criando um padrão exemplar em seu mercado de atuação. Além disso, a qualificação profissional e a preocupação constante com o meio ambiente fazem da Patense uma marca referência em reciclagem animal em todo o país e agora também em todo o mundo. Os produtos produzidos pela Patense são utilizados para nutrição animal e podem ser aplicados na avicultura, suinocultura, piscicultura e também para a formulação de rações PET. Além disso, são amplamente utilizados nas indústrias químicas, de higiene e limpeza, vernizes e lubrificantes, ácidos graxos e outros como indústria farmacêutica e glicerina. O sebo produzido pela Patense é utilizado também para a produção de biodiesel, já considerado uma alternativa econômica e ambientalmente viável. O portfólio de produtos da empresa se estende além da farinha de carne e ossos. Conheça todos os produtos acessando www.patense.com.br A Patense mantém em suas duas plantas industriais o que há de mais moderno na fabricação de seus produtos. A empresa conta com a produção de energia da caldeira de biomassa, um equipamento que interage com o meio ambiente sem poluir. Como combustível são utilizados vários tipos de biomassa, o que permite que a empresa esteja dentro de um modelo de produção renovável e sustentável, pois produz vapor e energia limpos. O projeto Coleta Limpa surgiu para padronizar o sistema de recolhimento de subprodutos de origem animal nos frigoríficos, casas de carnes, açougues, supermercados e demais fornecedores de matéria-prima. Todo esse subproduto é processado e transformado em ingredientes para rações aplicadas na nutrição animal. Sustentabilidade. Que resposta você quer deixar para as próximas gerações? Sustentabilidade é um compromisso que faz da própria atividade da empresa uma responsabilidade socioambiental. Um dos projetos em destaque é a Fertirrigação, um processo inovador e premiado em todo o país, cujo principal objetivo é o aproveitamento integral e racional de todos os recursos disponíveis dentro do sistema produtivo das indústrias patense. A aplicação desse processo implica em alguns investimentos ativos ambientais para alcançar a sustentabilidade de todos os elos da cadeia produtiva. Saiba mais em nosso site www.patense.com.br As unidades Fabris da empresa representaram um crescimento vertiginoso na produção de farinhas e sebos para nutrição animal. Com constantes investimentos em tecnologia e inovação, sua capacidade de produção cresce a cada ano. Uma de suas plantas é considerada a mais moderna da América Latina. Os produtos que ganharam o Brasil pela qualidade agora levam o nome da Patense para o mundo. A Patense já exporta para vários países da Ásia, África do Sul e América do Sul. Em 2012, a empresa entrou para o ranking das 30 maiores exportadoras do Porto de Paranaguá. Farinhas e gorduras tipo exportação. A qualidade vai e o reconhecimento volta. Patense. Transformando o presente com o olhar no futuro.